Salomão abraça essa guerra, agiu com sabedoria, desentocou a senal e jogou na mão dos c... Copa de Salomão, geral tá pesadão, lá dentro do campim, esperando os alemão Quadrado tá formado, a tropa tá na pista, toque do lacostão, muita bala no tiro Se o caralho vivesse esse ser feito, a sozinha da gata, a 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 gata. Tiru pro alto, se é só Salomão, a vera, preparado pra guerra, o seu AR10, caçando luxo na selva Adoramos um presente, que deixaram com a gente, pra matar, deixar secar, se tentar bater de frente O mal que tá de fama, que tá cuspindo chamas, do que tá escusando fé, que tá debaixo da cama Guerra intensa com o comando, de gente toca o negócio, se mexer com ainda gente, vai ter que encarar Você que tá bagueando, o campeão não vai sair, creiando pela paz, na valuta até o fim Treinar de incapacitado, pra bom de prender os crios Barbeiro fechou juntinho, papapaca covardia Morador fica a vontade, calma tranquilidade Primeiro lugar vocês, dentro da comunidade Vai acabar a guerra, e vai reinar a paz Na favela do Campim, ajudaria nunca mais Segundo informações, um traficante de vulgo em fraldinho Matou um criminoso de vulgo, Reyes E pulou para o morro da Serginha Madureira Levando duas pistolas e um fuzil 7-meia-2 para a quadrilha do Lacan Salomão bolou o plano, detonou os parafundo Dá três e de meiotão, tira carro cabeludo Do alto tá 4-5, só a G3 no rajadão Zeca bonitão, o Jó apavorando os alemão A Troia tava armada, Salomão é inteligente Saldinha matou o peixe, trouxe o meia-2 pra gente A Troia tava armada, Salomão é inteligente Saldinha matou o peixe, trouxe o meia-2 pra gente Falta menos que o contato, Salomão mandou dizer Breve, breve o cajueiro, é com o FTCP Breve, breve o cajueiro, é com o FTCP Os cria fechou com o cerdo, Salomão só fortalece E testa fechou com a gente, tem 3-7-3-1-1 Caralho, teve que arranjar hoje de manhã Mataram o outro ao no Tébio, saia O Cébio tem um outro amarrado lá em cima Que ia pular pra serrinha Disse que vinha na série e sabe o que que aconteceu Caralho, o Tébio se fudeu Caralho, o Tébio se fudeu Disse que vinha na série e sabe o que que aconteceu Caralho, o Tébio se fudeu Caralho, o Tébio se fudeu A gente entra em céu o que quiser E fica a limão de buceta no chão, caralho Caralho, caralho Bama de copa do mundo, esse é o procedimento Vai Messi, o Urubu, vai salvo e no juramento Bama de copa do mundo, esse é o procedimento Bama de copa do mundo, vai salvo e no juramento Bama de copa do mundo, na pista só tem guerreiro O Dafu e o Cabeludo, é com o FTCP A pedido do Mano do Isto, tu sabe como é que é Os cria vai no valor e terceira o FASCAN Se o Salomão falar, o moleque quebra tudo Eles sabem que a gente é especialista em saúde Capitaram de exemplo, vários de caras no chão Lá com as tia tomou cem, tinha R no carão O Tébio se ficou fodido, de rabiola no chão Esse é o Tabaciano, tem uma vinte e um bolão A tropa tá na pista, valeu o coitão Demora o bonitão, é os cria, porra Alô, cocão, alô, bebê Demora três mil, breve, breve de volta pra casa Ano de copa do mundo, porra E aí, dois pés do Dendê Bama de copa do mundo, esse é o procedimento Vai Messi, o Urubu, vai salvo e no juramento Bama de copa do mundo, esse é o procedimento Bama de copa do mundo, vai salvo e no juramento Bama de copa do mundo, na pista só tem guerreiro Toda coisa, o cabeludo, é bombom e o cajueiro A pedido do mal do juiz, tu sabe como é que Os criavam no valor, em terceira o faz quem Se o Salomão falar, o moleque quebra tudo Eles sabem que a gente é especialista em peça Já ficaram de exemplo, vários de caras no chão Lá com as tia tomou cem, tinha R no carão O Tébio se ficou fodido, de rabiola no chão Esse é o Tabaciano, tem uma vinte e um bolão A tropa tá na pista, valeu o coitão Demora bonitão, é o Xcria, porra Alemão não bota a cara, se não vai ter explosão No campinho já tá tudo lindo Tô mais ou menos, até que se você tem aqui no fogão Caralho, o STCP Tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo Tô mais ou menos, até que se você tem aqui no fogão Alemão não bota a cara, se não vai ter explosão Alemão não bota a cara, se não vai ter explosão Bota a cara, não que tá sorte Bota a cara, não que tá sorte Alemão não bota a cara se não vai ter explosão No campinho já tá tudo livre Por mais do que repete se eu tenho aqui no fogo Caralho que veste com o CPT da foda Tá tocando mais lançamento que a Capulana A Alemão não bota a cara se não vai ter explosão Alemão não bota a cara se não vai ter explosão Bota a cara, tenta a sorte, bota a cara que é da sorte Só não chega e vai doer enquanto o futebol A bala vai comer, a bala vai comer A bala vai comer, a bala vai comer O povo vai ter, se eu cede aqui no fogo O povo vai ter, se eu cede aqui no fogo A serrinha é o poder, é o poder, é o poder A serrinha é o poder, é o poder, é o poder O Salomão que falou, no campinho da bomba E se brotar você sai, o objetivo do mano É criar uma fortaleza, exterminar os comandos Aqui na placa, o divino na beleza TV é a gente que tá, alemão fizendo assim O piador vai cantar, de verdade pro Rugal Que saudade do Corinthians, que falta tudo tá fazendo Com os piados na pista, a gente que permanece E vamos permanecer, que a ordem do Salomão É pra acabar com o CV, só bandido preparado Que gosta de tocar tiro, o coelhão no Zé Cão Deixa os alemão perdido, bota a cara e não se esconde Nossa copa tá na pista, nós estamos passando um E o cuzão do tímido, terror nenhum faz vocês Então vai tomar no cu, nossa voz que tá parada É o dezoito louco, terror nenhum faz vocês Então tu fica sabendo, nossa próxima parada É o congó e injuramento Esse é o Didi P.H. da Lívia O maestro do momento O maestro do momento O objetivo do mano é criar uma fortaleza Extermina os comandos Aqui na praça tem o divino na beleza TV é a gente que tá, de alemão fizendo assim O piador vai cantar, de verdade pro Rugal Que saudade do Corinthians, que falta tudo tá fazendo Com os piados na pista, a gente que permanece E vamos permanecer, que a ordem do Salomão É pra acabar no CV, só bandido preparado Que voz tá de trocar tiro O coelhão no Zecão, deixa os alemão perdido Bota a gala e não se esconde Nossa copa tá na pista, nós estamos passando um E o cuzão do tímido, terror nenhum faz vocês Então vai tomar no cu, nossa voz que tá parada É o dezoito louco, é o do Salomão Aloma no Coelhão, Aloma no Zeca É a gente mesmo, certo? Diretamente lá da fruta, serra do complexo do Caju Tamo junto, cumpade A outra é a prometida, é a gente mesmo, parceiro A meta é essa daí, mano É andar pra frente, certo? Somar, multiplicar, certo? E prevalecer, mano Porque o certo é o certo, mano Tem que prevalecer, sabe por causa de quê? Se liga só, cumpade Se liga só, hein Mais um anos com o vermelho, fala que vão brotar Oi, pode vir de trem que nós vai descarrilhar Nós estamos preparados pra matar ou morrer Na Copa do Salomão, só caçador de CV Se tentar que no Campim vai ganhar, só rajadão Um recado para o Tiriça, para de ambição Se tu quer guerra com a gente, demorou só tentar Fubá, é TCP, Deus é o dono do lugar Os criatã na pista, bota a cara no beco Oi, na tática de guerrilhos, minha nossa, um tiroteio Bala tem de sobra, mas tribuem sem medo Os bico posicionado, o bloco tá sem freio No dia a dia tá bom, mas ninguém tá à toa Se botar no QG do pai, sabe que a mala voa O H na rajada e o G3 também Usa a R agapitado, culto amor de cem Seu escuro vermelho, arrombado, vai tomar no cu Ô, pode vir, pra nós ter rodeio Ô, Tiriça, filho da puta nadinha Esse é o canal da Lógica do YouTube Todo que lança histórias, vou achar Se tentar no campinho, tu vai se machucar É muita bala no Tiriça, se ele botar É muita bala no Tiriça, toda hora ligada É muita bala no Tiriça, se eles tentar Tão vivendo de historinha, se vão perguntar pra lá Tão dizendo por aí que o campeão vai ter melhor Tudo bem, não faça nada, no império do Salomão Salomão é pelos rios, pia, pelo Salomão Mas isso é rico na pista, vai defender a favela Se ele estiver caô, nós tá pesado pra guerra Os menores fazendo a ronda, de fuzil e de granada Se o vermelho brotar, vai ganhar chuva de bala Porque o nosso complexo, tá firmado bonitão É o divino, a Menezes, que é terra do Salomão Nunca vindo, nunca mais, a nossa tropa tá na pista Porque os criados fufados, a gente hoje utiliza Pode vir lá do batom, cavarão pro bem também Tão vivendo de aparelho, que errou pra gente não tem Salomão tem fundamento, tô aqui na copa dos cria Deixando o café pesado, 24 horas por dia Tá tudo bom e dourado, os cria meteu a mão Defendendo o que é da gente, o complexo, o Salomão Pode avisar eles lá, que derrou pra gente em mim Pode vir no juramento, que dá coragem também Pode, pode vir do juramento, e da companhia também Pode avisar eles lá, que derrou pra gente não tem Pode vir do cajueiro, e do 18 também Pode vir da onde for, que é a tropa do Salomão certo Certo é a prometida, pô É a gente mesmo, manda o PCP Certo prevalece, tamo junto